Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E já vai deixando o like agora no início Porque eu vou te mostrar uma ferramenta sensacional Pense numa ferramenta que vai ajudar bastante você aí na sua bancada Quer trocar vidro? Cara, essa ferramenta aqui vai te auxiliar demais Aí muita gente vai dizer assim Ed, mas esta ferramenta é Nutella? Eu gosto de fazer no olho Essa ferramenta não é pra ti Porque essa daqui, minha amiga, o nível de Nutellis chegou lá em cima Mas eu te garanto que quanto mais a ferramenta te trouxer facilidade Mais vai valer o teu investimento E nesse vídeo eu vou te mostrar a minha nova aquisição Que vai substituir a minha lâmpada de detecção de micropoera Essa lâmpada é excelente, custa em média R$ 125 Eu tenho ela pra vender na minha lojinha da Shopee, amigo Não acredito que não conhece minha loja da Shopee ainda Já essa daqui custa bem mais caro Vai chutando no início do vídeo agora quanto tu acha que é essa ferramenta aqui Tu vai já conhecer qual é ela Mas antes, deixa o like e te inscreva no canal E bora pro vídeo Você já passou por aquela sensação de ter feito tudo certo e no final ter dado ruim? Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, você é louco Cara, essa sensação é horrível Já pensou tu ter todo um trabalho de fazer um A51 Fazer tudo ali Quando tu vai testar um aparelho numa tela branca Ficou uma sujeirinha Pois é, essas ferramentas que o povo chama de Nutella São as ferramentas que vão te auxiliar a não acontecer isso Elas usam basicamente duas coisas Uma luz pra te auxiliar a tu enxergar a sujeira em cima da tela E geralmente essa luz vai fazer com que tu não deixe passar uma sujeira que a olho nu você deixaria Só que essa ferramenta aqui aumentou isso, meu amigo, ao extremo Porque agora, além da luz, tem ar filtrado passando aqui Aqui tem pressão positiva O que seria essa pressão positiva? Tem um ventilador jogando ar em cima da tela Mas não é qualquer ar É o ar filtrado Sim, ela filtra o ar e joga pra cá pra esse ar não vir com poeira Imagina comigo Se tem um jato de ar positivamente sendo jogado em cima da tela A tela não vai sujar Porque o ar que está em volta, que está sujo Que tem as partículas de poeira Não vai conseguir cair em cima da tela Porque quando ele tentar cair em cima da tela Esse ar que está filtrado Vai ser jogado pra fora, entendeu? Vai ser jogado pra fora E nunca vai deixar cair o ar com contaminação aqui em cima da tela Por exemplo Essa tela aparentemente está limpa Não está? Vamos ver se realmente ela está limpa Eu vou ligar aqui a luz de detecção de micropoeira E tu vai ver junto comigo Vamos começar com essa luzinha verde Pra você ver como ela dá conta do recado sim E pra que tu entenda a diferença dessa ferramenta Pra essa ferramenta aqui Deixa eu ligar aqui a luz de detecção de micropoeira Então, vou te mostrar Já consegui um cabo aqui Ele está bem longe Mas dá pra gente ver aqui Porque eu não vou precisar colocar Essa lâmpada aqui Ela tem a lâmpada normal Que vai me deixar mais claro pra vocês E tem a lâmpada verde Vamos lá Só com essa lâmpada verde Vamos fazer o mesmo teste aqui nessa tela Ver se tu vai conseguir Normal A gente joga a luz verde Não dá pra ver, né? Essa sujeira Jogou a luz verde Olha a quantidade de sujeira que tem nessa tela Só com a luz verde Mas o que acontece? Essa ferramenta Que é uma excelente ferramenta E de novo Tenho na lojinha da Shopee Já auxilia demais Você vai dizer Ed, mas eu não sou cego Beleza Desculpa aí, né? Seu Lunga Você não é cego Mas essa ferramenta Te auxilia pra caramba Muita gente Já disse que Eu sou baitola Porque eu uso isso aqui Mas os meus alunos Quando eles veem isso aqui Funcionando na prática Eles dizem Professor Preciso de uma dessa Porque essa é muito importante Só que essa daqui É uma evolução dessa Mas em compensação O preço É muito mais alto Do que esta daqui Essa é uma evolução Por quê? Porque ela tem o ar filtrado Então Eu vou montar Como que eu limpo aqui Eu coloco ela aqui em cima Coloco minha base De trabalhar com a tela Aqui do lado Meu Deus Você acabou de me perguntar Onde que eu consigo Pra vender essa base Na minha lojinha Shopee Amigo Poxa Esse vídeo Tá ficando só propaganda Porque tudo Você me pergunta Onde tem Amigo Tem na lojinha Shopee Do Ed Essa aqui É de silicone Por que eu gosto De trabalhar Com essa base De silicone Porque ela aguenta Muita temperatura O que a gente usa Aqui que é corrosivo Tiner Álcool isopropílico Não agride ela Eu consigo até laminar Tá vendo esse buraquinho aqui É pra eu levar telas Pra dentro da Scootley Pra fazer laminação E tirar bolhas Dentro da Scootley Com ela Pra quê? Pra eu não prezar Descolar E deixo no Flex Mas a função Principal que eu uso Ela É pra limpeza De telas Trabalhar a tela Aqui em cima Dela Porque quando eu coloco A tela aqui em cima Ela não escorrega Pra lugar nenhum Porque o silicone Ele adere Ao ferro Embaixo da tela E não deixa Essa tela Ficar escorregando Quanto que é Uma manta de silicone Dessa aqui na loja Se eu não me engano Me desculpem Se eu estiver enganado Custa R$ 55 Na promoção Dei R$ 70 Por R$ 55 Amigo Dá pra fazer molde? Não indico fazer molde com ela Ela é uma que eu adoro utilizar Pra fazer a limpeza das telas Pra trabalhar em cima Os vidros Eles grudam Nessa manta de silicone aqui E ela aguenta a temperatura Sabendo disso Vamos colocar aqui em cima E aí vamos ligar Eu vou te mostrar agora Como é o funcionamento Que ela liga aqui Quais botões ela tem Tu vai dizer assim Nossa Tem botão pra caramba Pra que serve Todos esses botões aí Olha a quantidade De botão que tem ela aqui Esse aqui pessoal É o liga e desliga dela Esse aqui Muda A cor da lâmpada Pra branco De branco Pra verde Esse aqui É o nível de potência Da lâmpada Esse nível de potência Do ventilador Esses botões aqui É o que a gente vai utilizar Então você já sabe Ela tem uma luz verde Tem a luz branca E tem um nível de potência Do ventilador Tá aqui ó Ligamos a nossa ferramenta E aí a primeira coisa Luz Vamos aqui Nível de luz Da nossa ferramenta Liguei a luz branca Lá em cima Ó o quanto que isso é forte Você tá vendo aqui ó No vídeo já dá pra ver O quanto é forte É muito Muito forte Então Se você quiser usar Só a luz branca Aqui ó Já auxilia demais Ai minha bancada É muito escura Cara Isso aqui Eu vou dizer pra vocês Vai fazer toda a diferença Aí na bancada Beleza Mas também tem a luz verde Enquanto a luz branca Vem de cima A luz verde Vem aqui de baixo Dessa fita de LED E também é muito forte Você vai aumentando Olha só o nível É muito top É muito top mesmo Daí galera Já dá pra enxergar A sujeira que tem Em cima dessa tela Daí ó A câmera do celular Pegando Veja só Quanto mais a gente aumenta Mais a gente vê a sujeira A quantidade de sujeira Que tem aqui em cima Então Vamos utilizar E essa outra Lógico Isso aqui não vai dar Pra vocês verem Mas tem um jato de ar Sendo jogado daqui ó Mais ou menos a uns Sessenta e cinco graus Descendo aqui Em relação a tela Pra que? Pra que não Esse ar que tá poluído Do lado Não entre em cima Da minha tela Bora pra limpeza Da tela aqui Vou ligar meu ventilador Dá pra ouvir ó Zero Obrigado Beleza Vou pegar o meu paninho De microfibra Adivinha onde tem Esse paninho de microfibra Pra vender Adivinha Não vou falar pra vocês não Mas tem Tá aqui ó Peguei o paninho de microfibra Não Pelo amor de Deus Eu não vou dizer Que tem também dispenser Desse aqui Ponta agulha lá não Ah eu trabalho com placa Ed Trabalho com placa Cara ó Tá cheio ó Tá cheio de álcool Você joga assim ó Ele vem ó Pingando Por gotinhas Porque as vezes Você precisa só Uma gotinha de álcool Em algum lugar Pra fazer a limpeza Não vou dizer Onde é que tem Pra vender não Diminuir aqui O nível de luz E aí vocês Não vou deixar O nível de luz alto Que aí vocês conseguem Acompanhar junto comigo Essa sujeira aqui ó Jogar o álcool No meu paninho E em uma passada aqui ó Vocês vão ver Como que vai ficar A minha limpeza Vou limpar metade da tela Aí onde vocês estão vendo A sujeira maior Tá vendo Tá gritante no vídeo Cara é incrível Tá gritante no vídeo Resultado Esse lado aqui Já tá limpo Ó E agora vocês estão vendo A sujeira no outro lado Esse lado aqui já tá limpinho E agora a sujeira Tá lá do outro lado Que a gente vai limpar também Vai deixar limpinho Como esse lado aqui ó Galera é incrível Ele não deixa Ó já tá limpo Ele não deixa Cair poeira Em cima da tela Ele não deixa mais Cair poeira Em cima da tela Entendeu A tela tá limpa Vou mudar aqui A cor da lâmpada Pra gente ver de cima Tela chega Tá brilhando Tá vendo Tela tá brilhando Muito limpa Cara Essa ferramenta Pode ser uma ferramenta Nutella Pra muita gente Mas pra mim É uma ferramenta Excelente Ferramenta Muito top Mesmo Cara Que show de bola Eu tô gravando Esse vídeo Primeiro pro YouTube E depois Que eu vou gravar Esse vídeo aqui Lá pro meu Curso Primeiro eu trouxe ele Aqui pro YouTube Mas logo logo Eu vou gravar Mais detalhadamente Inclusive Indicando o fornecedor Para os meus alunos Cara Eu ganhei na loteria Olha como essa tela Olha o nível de limpeza Dessa tela Desliguei o ventilador E já Começa a cair uma coisinha Detalhe Eu aplico a cola Aqui do jeito que ela tá Aqui por cima Olha o nível de limpeza Dessa tela Você tá louco Cachoeira Top demais Limpeza mesmo Nível hard Ferramenta Vale a pena Você investir Em ferramenta Essa máquina Eu não tenho pra vender Então Não é lá na minha lojinha Da Shopee Que você vai achar Eu comprei com um amigo Em São Paulo E aí eu tô vendo Se eu consigo Algumas disponíveis Pra vocês Ou quem sabe Até rolar um sorteio De uma máquina Dessa aqui no YouTube O que vocês acham? Ficou até o final? Comenta aí embaixo Sorteia Ed Que eu vou sortear Aqui do lado Tem outros dois vídeos Continue assistindo Obrigado por assistir Até aqui Deixa teu like Deixa de vai se laição Assista os outros vídeos Do canal E compartilhe os vídeos Se você puder É claro Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau